Música Bem-vindo a mais um exemplo de final incrível. Um final clássico, que pode ser encontrado em vários livros sobre o tema, surge em uma partida julgada em Madrid, 1934. Entre Martinho e Tueta Esteban, com brancas, e José Sainaguado, com pretas. A posição em destaque surge no lance 31 da partida. Após Hortueta jogar o cavalo para a 4. Se quiser, pause o vídeo e tente descobrir qual o lance ganhador com as pretas nesta posição. Uma dica aqui é observar o seguinte. As pretas possuem dois peões na coluna C. Há boas chances de promoção. Porque a torre das brancas não consegue entrar em jogo. O bispo das pretas exerce importante papel. Além disso o rei das brancas está longe. As pretas percebem que tudo é uma questão de ter tempo de vantagem. E, no xadrez, tempo é algo precioso. A vitória começa com o exclamo a torre captura B2. As pretas sacrificam a torre. Mas apostam no peão passado. A partida continuou assim. As brancas capturam o bispo. Defendendo o cavalo e planejam jogar o cavalo para D3. As pretas então jogam outro lance que exclama. C4. Com isso, é impossível bloquear a promoção. E as pretas ganham a partida. Mesmo que as brancas tentem algo diferente. Como mover o cavalo para D3. Não funciona, pelo mesmo lance que exclama. C4. E a continuação continua de vitória para as pretas. Veja como o C4 é ganhador. Mesmo que as brancas tentem algo diferente. Como capturar o peão com o cavalo. Esse clássico exemplo de finais ilustra a importância de conhecer bem essa etapa do jogo. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.